É no vale do Haiti Putaria vai fluir Vem no sapatinho Você vai fuder no vale do Haiti Troca essa xereca no vale do Haiti Troca essa xereca no vale do Haiti Vem piranha Vem piranha É no vale do Haiti Vem piranha Senta com bocetão É no vale do Haiti Senta com bocetão Pode com a bocetinha Ela puxou Ela puxou Perdeu a linha Tira a calcinha De uma vez só Ela ficou desnorteada O cheirinho da loló Ela puxa 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 tudo Puxa tudo De uma vez só Ela já ta embrasada O cheirinho da loló Em troca de loló Olha o que essa mina fez Fudeu com seis Fudeu com seis Em troca de loló Olha o que essa mina fez Fudeu com seis É no vale do Haiti Fudeu com seis Ela é pica neguim Ela é foda menor Tá fudendo pra caralho Só por causa de loló Ela é pica neguim Ela é foda menor Tá fudendo pra caralho Por causa de uma loló É no vale do Haiti É no vale do Haiti É no vale do Haiti Putaria vai fluir Vem no sapatinho Você vai foder No vale do Haiti Alcança a xereca No vale do Haiti Alcança a xereca No vale do Haiti Vem no sapatinho 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 É no vale do Haiti Senta com a bucetinha É no vale do Haiti Ela puxou Ela puxou Ela puxou Perdeu a linha Atira a falsinha De uma vez só Ela ficou desnoteada O cheirinho da loló Ela puxa 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 tudo Puxa tudo De uma vez só Ela já tá embrasada O cheirinho da loló Em troca de loló, olha o que essa mina fez Fudeu com cês, fudeu com cês In my mind, in my head, this is where we go É no baile do Haiti Dreams we had, love we shared Só percussão, agora já percussão, agora estou In my mind, in my head, vem jogando Aqui no Haiti Dreams we had, love we shared This is where we go Aqui no Haiti Aqui no Haiti Aqui no Haiti Vale do Haiti, peito menor, sua coro tá gostosa Bota, bota, base Vem com o Haiti Vem jogando, vem jogando Aqui no Haiti Dreams we had, love we shared This is where we go Copa do Haiti Se solta, se solta, se solta, se solta, mulher, se solta Vem, 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 vem Everybody do Haiti Essa coisa Tipo eu sou, vem, 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 vem wie, você? You still need to know, are you now, you are here? Vem jogando, vem jogando Aqui no Haiti Aqui no Haiti Aqui no Haiti Aqui no Haiti Vale do Haiti Vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Aqui no Haiti Vem jogando, vem jogando 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 No baile do Haiti, as pirãs se amar Ela vai rebolando, jogando a balsinha No baile do Haiti, a pirã se amar No baile do Haiti, a pirã se amar Ela vai rebolando, jogando a buzinha Oi, eggs myoba, sou a feira MLV, pode ser eu gostoso MLV, Dr. Alberto, meu sombrão MLV, Dr. Alberto Ta no caso Tá no caso Tá no caso Tá no caso Tá no caso E fica de quatro e quatro e quatro e quatro e quatro Brota no Haiti com as tuas amigas safadas Neném, fica de quatro Vai, 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 vai ML vai passando No baile do Haiti, a piranha se amar Ela vai rebolando, jogando a bucina Vai, 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 vai Vai, desce, cachereca Eu vou já vencer o Deus Eu vou já vencer o Deus Eu vou já vencer o meu vaco Eu vou já vencer o meu vaco Eu vou já vencer o meu vaco Hoje é bebê um fogo, eu sou afe ML, pode ser o gostoso ML, está vendo Mel uncertain, mas eu sou branco ML, está vendo ML, está vendo Vai, 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 vai Cheio de dinheiro Cheio de dinheiro no bocão, no vim que é criminoso que rouba trafic e mete bala E pinta o cabelo de louro, não rouba trafic e mete bala E chama as puta pro conforto Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 Nós tá comendo todo mundo sem fazer muito esforço Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 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 O que marca ainda sabe sabor de barra e comer Pedra H.R. que come você, que L.G.Tube que come você O que marca ainda sabe sabor de barra e comer O que marca ainda sabe sabor de barra e comer Meiaumei a noite toda, pra não passar batido Só na intenção dos meninos lindos Você faz a bebida, você o exora Vou falar minha propição pra sair comigo De trinta e oito carregado, torrando um baseado Pra ficar na boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Pra ficar na boca que faz o sexo assim, ó Cheio de dinheiro no pessoal O homem que é criminoso que rouba, trafico e mete bala Fica no cabelo de mano, rouba, trafico e mete bala Me chama a puta pro conforto Vem, vem, vem da coisa antiga, o que diz Vem, vem, vem da coisa antiga, o que diz Vem, vem, vem da coisa antiga, o que diz Vem, vem, vem da coisa antiga, o que diz Vem, vem, vem da coisa antiga, o que diz O que mata ainda sabe, o sabor de baixo e comer Vida HR que come você, VL2T que come você O que mata ainda sabe, o sabor de baixo e comer Se oferece, vou comer você, uma amarela que come você Me arrumei a noite toda, pra não passar batido Sai na intenção, dos meninos lindos Os feio passa bebida, os feio é só amigo Vou falar minha propição, pra sair comigo De trinta e oito carregado, torrando um baseado Pra ficar na boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Pra ficar na boca que faz o sexo assim, ó